Vamos dar continuidade então ao controle de concorrência. A câmera sumiu, né? Será que ela deu crash ou é que ela está gravando? Deixa eu ver. Está gravando? Está gravando. Geralmente, é lá. Bom, tudo bem. Então, vamos retomar o controle de concorrência. A gente falou que essa aula é aquela coisa de que eu quero agora ter técnicas de prever um plano, de criar um plano que tenha as características que a gente quer. Então, antes disso, a gente estava vendo assim. Ah, como é que eu detecto, como é que eu verifico que alguma coisa não está consistente, que características que eu quero, lá, lá, lá. Mas eu ainda não tinha desenvolvido uma técnica para na hora que eu faço o negócio, sair o negócio do jeito que eu quero. E esse é o propósito dessa aula. A gente falou sobre granularidade, falou sobre bloqueio. Então, bloqueio é o primeiro passo, tá, gente? Mas o bloqueio... O bloqueio não resolve o problema. E eu quero chamar atenção nisso porque esse é um erro recorrente nas provas, tá? Eu começo essa aula falando de bloqueio, aí o cara diz, ah, então bloqueio resolve tudo. Não, bloqueio não resolve tudo, tá? Bloqueio é uma das ferramentas que a gente vai precisar para... Então, aqui eu estou repassando só. A gente falou de bloqueio binário, depois falou compartilhado exclusivo, né? A gente foi falando dessas coisas. Eu mostrei como é que funciona, né? Os bloqueios, cada tipo de bloqueio. Mas é muito importante vocês entenderem o seguinte. O bloqueio é uma ferramenta que eu acabei de introduzir. Usar bloqueio só garante alguma coisa? Usar bloqueio só não garante nada. Nada. Tá certo? A gente pode fazer um negócio que não funcione direito usando bloqueio, tá? Mas, para implementar as políticas que eu vou ensinar para vocês agora, que vão garantir as coisas que a gente quer, a gente precisa do bloqueio, tá? Então, vamos pegar o exemplo da transferência que a gente tinha falado. Então, a gente vai fazer uma transferência em paralelo com uma aquisição, né? Lembram? Eu quero transferir livro de uma prateleira para outra, aquela mesma rotina. Em paralelo, eu quero fazer uma aquisição, certo? Bom. Então, isso seriam essas duas operações em paralelo. Esse plano não é serializável, certo? Se a gente fizer desse jeito, a gente já viu que ele não é serializável, porque ele gera esse ciclo aí. E esse aqui é serializável, tá? E a gente queria, então, ter um jeito de chegar nesse cara aqui, certo? Mas, com antecedente, né? Eu não quero isso depois, certo? Bom. Então, agora presta atenção. Existe um protocolo que se trabalha junto com o bloqueio. Então, é bloqueio mais esse protocolo. Não é só o bloqueio, tá? Que vai me garantir que o plano é serializado, certo? Então, são as duas coisas juntas, tá? Bloqueio sozinho não vai fazer nada. Eu mostro para vocês que eu consigo fazer um plano que dá zica com bloqueio. Bloqueio sozinho não faz nada, tá? Porque aí você bloqueia e solta o bloqueio quando você quiser, né? Então, eu posso fazer aquele mesmo plano não serializável com bloqueio, porque eu solto, sabe? O que é que esse protocolo me garante? Me garante a serialização. Então, é uma forma de bloquear específica, chamada two-phase locking, ok? O que o two-phase locking faz? Ele tem duas fases. Uma é de crescimento. Quando eu pego locks. Peguei blocks. Toda vez que eu pego um lock, eu não solto ele até entrar na fase de encolhimento, tá? Então, eu não posso soltar o lock quando eu quiser. Não, eu não posso soltar. Ah, mas eu nem preciso mais dele. Mas enquanto você não entrar na fase de encolhimento, você não vai liberar o lock. Então, o que acontece é, eu não intercalo, pegar, soltar, pegar, soltar. Não faço isso. Eu pego locks, pego locks, pego locks, pego locks, pego locks, sem soltar. Vou pegando. Aí, cheguei uma hora que eu disse, pronto, agora eu já sei que eu não preciso mais pegar locks. Não preciso mais. Aí, eu entro numa fase chamada encolhimento. A partir daí, eu solto locks. Não quer dizer que eu preciso soltar tudo de uma vez. Eu posso ir soltando, na medida que eu não vou precisando mais. Aí, eu vou soltando devagarinho e tal. Mas, a partir do momento que eu soltei o primeiro lock, eu não posso mais pegar lock nenhum. Essa é a regra. É o protocolo. Então, o 2-phase lock tem um diagrama que eu vou desenhar aqui. Que é um diagrama assim. Se você imaginar aqui no eixo vertical, eu tenho o número de locks. E que na horizontal, eu tenho o famoso tempo, como nas aulas de física que vocês estão acostumados, vamos ver quem é que entendeu o 2-phase lock. Como esse gráfico ficaria? Então, ele fica como? Uma montanha, um negócio assim, né? Então, ele vai ficar assim, ó. Ele cresce, 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 cresce. Aí, isso é o 2-phase lock. Uma vez que eu soltei o primeiro lock. Agora, eu quero que vocês observem que eu não solto todos de uma vez. Eu não espero chegar no fim da transação para soltar todos de uma vez. Não. Eu posso demorar bastante para ir soltando. Eu ainda posso até fazer leituras e gravações, se eu quiser. Eu não estou impedido de fazer revelação. Mas, tudo que eu for gravar, eu já tenho o lock desses caras. Já está na minha mão. Eu não vou pegar mais, tá? Então, eu posso ir soltando. Agora, isso aqui eu não preciso mais. Eu solto. A partir do momento que eu soltei o primeiro, acabou a brincadeira. Eu só posso soltar. Certo? Então, vamos ver o que que aconteceria nesta transação se nós usássemos o 2-phase lock. Tá certo? Então, primeiro eu vou colocar locks. Ok? Então, olha a transação e veja. O T1 pegou um lock para X. Certo? Leu X, gravou X e soltou o lock de X. Certo? Aí, pegou o lock para Y, leu Y, gravou Y e soltou o lock de Y. E a transação 2, pegou o lock de X, leu X, gravou X e soltou o lock de X. Esta construção está two-phase lock? Não está two-phase lock? Por que não? Não. Cada bloco tem que só pegar e soltar um lock. Não é por isso. Por que ela não está two-phase lock? Quem sabe me dizer? Porque ela foi pegando e soltou ao mesmo tempo. Pegando e soltando. Então, não tem que pegar, pegar, pegar e soltar, soltar. Isso. Pegou, soltou, pegou, soltou. É, ela intercalou. Ela pegou o X e soltou o X. Se fosse two-phase lock, na hora que ela soltou o X, ela não poderia pegar mais lock nenhum. Mas ela pegou o Y. Então, ela não é two-phase lock, essa aqui. Não é two-phase lock. Para ela ser two-phase lock, olha como ela teria que ser. Veja lá como é que ela ficou. Presta atenção como ela foi modificada. No two-phase lock, ela pegou o lock de X, está vendo? Fez tudo o que tinha que fazer com o X, certo? Mas ela sabe que ela precisa do Y. Então, antes de pegar, de soltar o lock de X, ela já pegou o lock de Y. Pegou o lock de Y, que precisa olhar. Ok? Só depois que ela pegou o lock de Y, ela não precisa de lock mais nenhum. Tudo bem? Ela solta o lock de X. Tudo bem? Aí, essa transação faz o que ela tem que fazer, porque ela solta o lock de X ali. Essa faz o que ela tem que fazer e essa solta o lock de Y. Vocês vão ver que não tem jeito de criar transações não serializáveis se você seguir esse protocolo. Por que não tem jeito? Quem é que pode me dizer? Tem uma razão para isso. Você consegue interpretar essa questão. Porque você garante todos os recursos que você vai utilizar, então, sobre o seu controle com o lock? Não vão ser assim, assim, por uma pessoa. Todos os recursos que você vai utilizar, estão com você e com os locks. É o primeiro passo. Eu peguei os locks de tudo que eu vou usar. Certo. Qual é o problema? O que causa a não serialização? Você não tem um espaço no meio que você está sem o lock. Você pega o lock aqui, depois tem um espaço sem o lock, depois pega o lock no meio. Quando você vai usar o negócio, você está sempre com o lock aqui. É, mas aí, mas vamos pensar assim, ó. O que causa a não serialização é ciclo. Para causar um ciclo, vamos pensar como é que seria um ciclo. Eu teria que fazer alguma coisa no recurso que o outro cara fez antes. Certo? Se eu estou fazendo alguma coisa no recurso que o outro fez antes, ele soltou um lock que eu peguei. Não é assim? Porque ele fez alguma coisa, ele soltou um lock que eu peguei. Tá vendo aqui? Então, tenho esse lock na memória. Ele soltou um lock aqui e eu peguei. Tá, bom. Agora, para dar o ciclo, esse cara tem que ter feito alguma coisa que eu modifiquei ou que eu mexi também. Não é isso? Não tem essa brincadeira? Significa que ele tem que pegar um lock que eu soltei. Então, aqui eu soltei e ele pegou. Você soltou e ele pegou. Tudo bem? Concordam comigo ou não? Tem que ter essa... Tinha que ser assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar graficamente. Ninguém nunca desenhou. Esse é um desenho original, certo? Vamos ver se eu consigo fazê-lo. Bom, então você imagina que tem dois caras. Certo? Vamos chamar de T1 e T2. Tá? Bom, para ter esse ciclo aqui... Significa que T1 fez alguma coisa num item, leitura ou gravação, e ele precisa de lock para isso, que T2 fez depois, certo? Então, significa que aqui, para T2 conseguir fazer, eu tenho que ter dado um unlock em alguma coisa e esse cara tem que ter um unlock depois. Não é isso? Eu soltei o unlock e o cara deu o unlock depois. Não é isso? É uma brincadeira? Tá? Você entendeu? Porque é assim, ó. Para ter esse ciclo, significa que eu tinha um unlock antes de alguma coisa que eu fiz, certo? Eu tenho que ter soltado o unlock para esse cara pegar e fazer, senão esse cara não ia ser sem unlock, ele não faz. Não é assim? Concordam ou não? Bom. Para ter o outro... A outra aresta, que esse cara tinha que estar dando lock em alguma coisa, que esse cara aqui pegou o lock. Até o passo da segunda transição da lock, está garantido o lock de duas fases. Não, não. Aí a gente vai chegar no lock de duas fases. Espera aí. Não falei lock de duas fases ainda. Eu estou só brincando de lock em lock, lock em lock, lock em lock. Eu vou mostrar que lock em lock não garante nada. Serve para nada, sozinho. E vocês têm que aprender isso. Sei lá, 50% responde à prova dizendo Ah, basta colocar o lock e nós garantimos serialização. Não. É assim, ó. Esse cara soltou o lock, esse cara pegou. Esse cara soltou o lock, aquele cara pegou. Não tem que ser assim para criar um ciclo? Tem ou não? Tem que ser assim. Não tem outro jeito, certo? O problema é que para ser assim, certo? Ou o T1 pegou o lock depois de ter soltado, Certo? Tudo bem? Então, esse cara aqui tem que ter soltado o lock e ter pego. Certo? Ou não. É um dos dois, um dos dois, tem que ter soltado o lock e pego depois. É a única forma. Se um dos dois não fizer isso, você não consegue fazer o ciclo. Certo? Não consegue. Então, você tem que fazer a brincadeira do lock ficar assimétrica. porque ela está simétrica, que é soltou, pegou, soltou, pegou. Ela tem que ficar simétrica. Certo? Para ela ficar simétrica, vai acontecer o seguinte. Tem um cara, esse cara da esquerda, se ele começou a soltar, ele nunca pega de novo. Se ele nunca pega de novo, ele nunca vai fechar esse ciclo, porque ele nunca vai pegar alguma coisa, você entendeu? Esse negócio ficou simétrico. Então, você nunca vai ter uma coisa que vai fechar um ciclo e isso garante que o plano é serial. Todo mundo entendeu? E é por isso que esse plano, ao eu colocar 2PL, ele ficou serial. Serializado, no caso. O que significa que eu, a priori, antes... Então, é como eu falei para vocês no banco de dados, gente. O banco de dados não senta com todo mundo na mesa. Não sei se você já assistiu aquele filme lá do... Tem um filme do Hitler, quando ele vai para... Todo mundo lembra disso, né? Que eles fizeram um monte de... Vamos fazer um do 2PL, com aquele ritmo, né? Aí o cara chega para o Hitler e fala assim... Forra, é forra. O banco de dados... gravou um negócio inconsistente. Não é assim? O Hitler está assim, olhando para o mapa, né? Aí olha para todo mundo. Vocês e vocês demais aí podem sair da sala. Aí os que sobram de sala, pensam assim... Cara, vai pegar o negócio, né? Aí na hora que a galera sai... É, não falei! Aí o cara pira na batatinha, né? Em cima dos caras, não é assim? Então, a gente podia fazer um negócio desse do 2PL, né? Porque é para vocês saberem o seguinte, mas eu lembrei do Hitler pelo seguinte. O banco de dados não senta com as aplicações numa mesa para dizer, ah, pessoal, como é que é o negócio do log? Você vai fazer primeiro? Não. O negócio é assim, a galera vai pedindo e o banco de dados vai fazendo. Se você tiver 2PL, você garante, na hora, on the fly, que o negócio vai ficar funcionando. Você não precisa previamente fazer. Se todo mundo seguir 2PL, já sai em serial. Que é assim que o plano é feito. Não é feito antes. Ele já vai saindo serial. Então, é uma estratégia de produzir o plano on the fly já serial. Lembre-se, e eu quero repetir isso porque tem muita gente que acha isso na prova também. O plano é sempre on the fly. Sempre. Certo? Sempre. Tem como dar problema? Ah, essa é a parte mais legal. Tem como dar problema? O Vitor manda o pessoal sair da sala. Ei, tem como dar problema ou não? Qual é o problema que pode dar? Eu quero saber qual. Vamos ver. Fala. Nenhum dos dois não conseguiu. Nenhum dos dois não conseguiu. Como é que é o nome mesmo? João. Vocês entendem o que o João falou? João. Você entendeu o que o João falou? Mais ou menos. Mais ou menos? É, vamos lá. Eu só solto o lock. Não. Eu tenho que pegar todos os locks e só depois que eu peguei todos é que eu posso soltar. É assim a brincadeira? A brincadeira é assim, não é assim? A brincadeira é bom. Então a brincadeira é o seguinte. O cara vai correndo para pegar o lock, né? Então a transação 1 foi lá e pegou o lock de X. Só que ele também quer o lock de Y. Então ele taca o lock de X aqui agora e vai correr para pegar o lock de Y. Só que a transação 2 correu mais do que ele e pegou o lock de Y. Então a transação 1 taca o lock de X aqui. A transação 2 taca o lock de Y aqui. Só que a transação 2 quer o lock de X. E a transação 1 quer o lock de Y. Só que a transação 1 faz assim. Eu sigo o protocolo do 2PG. Eu só vou soltar essa porcaria na hora que você me der o outro lock. Não é assim? Porque ele não pode soltar. Porque se ele soltar ele não pode pegar o outro. É aquele negócio de duas armas uma aportando para o outro. Se eu soltar aqui eu não consigo pegar o outro. O cara vai me ferrar. Então o outro também está pensando a mesma coisa. Mas eu também sou 2PG. Eu só posso soltar. Quer dizer, eu tenho que pegar esse cara aí antes de soltar. Então fica os dois nessa brincadeira. O que que acontece? Deadlock. Deadlock. Então vamos testar um deadlock aqui. Imagine que existe uma transação que vai calcular quantos livros eu deveria ter em média por prateleira. Certo? É isso? Então eu tenho uma variável chamada média não, desculpa. Eu tenho uma variável chamada média que é a média que eu quero ter por prateleira. Então o bibliotecário foi lá e disse assim uma prateleira conforme meus estudos tem que ter em média 50 livros. E a variável média tem esse número. Certo? E aí eu quero fazer um programa que vai me dizer dado uma prateleira X quantos livros eu ainda posso colocar naquela prateleira baseada na média. Então ele vai ver quantos livros a prateleira X tem vai subtrair da média e essa quantidade que é a quantidade que eu preciso de livros pra aquela prateleira. Todo mundo entendeu? Tá. Em paralelo tá, desculpa. Antes disso vamos pensar isso com locks. Tá? E isso aqui é ainda não é to face. Né? Por que não é to face? É. Então eu só coloquei os locks agora. Então eu dei lock no X li e soltei dei um lock no Q gravei e soltei. Certo? Não é to face. Tá? Esse aqui é um é um de aquisição de Q livros. Certo? Então dado esse valor de Q que foi calculado que é quantos faltam eu vou adquirir Q livros pra colocar na prateleira. Então eu vou ler Q vou ler o X que é o número de livros da prateleira vou somar os dois e vou gravar o X. Certo? com locks ainda não é to face fica assim. Certo? Tudo bem? Tá. Então agora vamos brincar de fazer isso com to face lock. Certo? T2 pegou lock de Q e leu Q. Tá. T1 pegou lock de X e leu X. Certo? Se não fosse to face eles iriam soltar os locks. Mas é to face. O que significa que esse cara daqui vai querer pegar o lock de X antes de soltar o de Q. Ele já quer o lock de X. O que que o administrador faz pelo algoritmo que a gente estudou? O X espera. Né? Ah, eu preciso do lock não me entregaram o lock lembra que ele entra no slip? Ele entra numa espera lá e fica esperando? Bota a musiquinha de elevador e fica lá esperando o lock se liberar. Tá. Aí o que que acontece? T1 quer o lock de Q. Certo? Também tá travado. Então bota uma musiquinha pra T1 e T1 fica lá esperando. O que que houve aqui? um deadlock. Em português não tem uma tradução lá muito legal mas a gente alguns chamam de impasse em português. Que seria um ciclo de transações que ficam esperando mutuamente o lock. Isso não existe só em bontidados. Você vai estudar isso em tudo que é coisa concorrente que existe em computação. Programação concorrente por exemplo. É bem comum o deadlock. Eu não sei se vocês já fizeram programação concorrente alguém já fez aqui programação concorrente mas se vocês fizerem não precisa ser banco de dados. Se você fizer programação concorrente você tem que tem a possibilidade de ter o problema de deadlock. Certo? Aí como é que a gente evita um deadlock? A gente faz um negócio chamado grafo de espera. É um outro grafo é diferente daquele primeiro. Tá certo? Então como é que é o grafo de espera? O grafo de espera funciona assim ó Aqui é detecção hein? Eu vou detectar. Por que eu tenho que detectar? Porque note o sistema está rodando tá certo? Aí tem uma hora que o negócio fica lá demorando. Eu preciso saber se está demorando porque o processamento demora ou porque ele está em deadlock. Então o que é que o sistema faz? O sistema operacional faz isso o banco de dados faz isso ele vai ter um nó para cada transação certo? Tá? Um nó para cada transação. Aí cada vez que eu estou esperando alguém que o outro vai liberar certo? Então se você olhar aqui ó você vai ver o seguinte T1 está esperando um lock que está com quem? Com T2 não é isso? Que é o quê? Então T1 está esperando que T2 libere o quê? Certo? Então tem esse gráfico de espera aí tem essa espera aí ok? Por outro lado T2 está esperando que T1 libere o X certo? Então eu tenho essa situação aqui ó aqui ó esse gráfico é diferente do outro tá gente? esse gráfico é diferente esse é o gráfico de espera um gráfico de espera ele não causa problema de serialização quando é ciclo ele causa problema de deadlock significa que um vai ficar esperando o outro eternamente esse ciclo pode ser com mais que 2 3, 4 se formar se formar um ciclo um vai ficar esperando o outro e o negócio não sai nunca então essa é uma forma de você detectar um deadlock agora a gente precisa prevenir isso a gente tem que garantir que não vai dar deadlock certo? então a gente tem a gente tem a detecção que eu acabei de mostrar você verifica que alguma coisa está em deadlock certo? mas agora existem as formas de prevenção quer dizer a forma tem duas tem duas maneiras de na verdade assim desculpa detectar foi o que eu mostrei só que tem duas maneiras de depois você trabalhar isso você pode criar um sistema que nunca tenha deadlocks porque você consegue prevenir então você consegue criar políticas que garantem que o deadlock nunca vai acontecer e você pode ter técnicas que uma vez que você viu que deu deadlock você vai tomar alguma decisão certo? bom então vamos lá a gente vai voltar para o 2PL e tem um jeito de fazer 2PL que evita deadlocks certo? que é o seguinte o que que causou o deadlock? é que eu não tinha todos os meus locks antes de começar a fazer alguma coisa eu fui pegando os locks como eu fui pegando os locks o que aconteceu é que eu peguei um na hora que eu fui pegar o outro o cara de lá pegou ele também estava nessa brincadeira de ir pegando né? mas se eu mudasse essa estratégia e dissesse assim olha eu só vou começar a brincadeira depois que eu tiver todos os locks se eu não tiver eu largo tudo certo? então a brincadeira é assim eu pego um lock pego outro lock pego outro lock pego outro lock tenho todos os locks que eu preciso? tenho aí eu começo a funcionar não tenho eu solto tudo e vou tentar de novo porque eu solto tudo significa o seguinte se tiverem dois mesmo aí se diz André mas os dois podem tentar no começo pegar os locks e aí pode entrar em dez locks só que como um deles vai soltar tudo o outro vai conseguir todos os locks que precisem liberar o caminho certo? é claro que tem umas histórias de tempo assimétrico como se faz em redes eu não sei se já estudaram em rede TCP e P como é que você causa a colisão trata a colisão não? é, você tem uma estratégia pra você não ficar assim os dois pegam soltam pegam e soltam no mesmo tempo então você faz umas coisas assimétricas pra um conseguir na frente pegar o outro se um deles soltar então fazer isso significa que você precisaria pré-declarar tudo que você vai legravar antes da transação isso não é fácil não é fácil como é que ficaria gente o gráfico se eu quisesse fazer um esquema desse tipo esse gráfico que a gente fez aqui que tinha o tempo e o número de locks continuaria um triângulo é, aí você está considerando que não deu né na verdade se não der é que assim ele vai pegar todos os locks a gente vai chamar num tempo um aqui que é antes de começar vamos dizer assim né não começou ainda vamos pegar todos os locks se não deu nada eu solto tudo aí eu fico nessa brincadeira quando eu conseguir aí eu começo a executar e aí eu vou soltando certo então esse é é um plano desse tipo que a gente chama de conservador ou estático certo que é eu não eu não tenho deadlock certo aí eu tenho um outro eu vou dar uma pausa no deadlock daqui a pouco eu volto pra ele só pra falar de um outro tipo de plano 2PL porque os planos 2PL tem duas variantes importantes uma é aquela que evita deadlock e outra é essa aqui que é chamada de estrito ou rigoroso certo o que que esse plano faz ele não libera os locks até chegar num commit ou num abort certo o que que quer dizer isso quer dizer o seguinte eu vou pegando lock pegando lock mas eu eu peguei os locks mas eu não solto eles até o commit então eu não vou soltando na medida que eu não preciso mais tá eu não vou soltando na medida que eu preciso mais eu só solto no final já tá escrito aí o que que isso garante né ou não o que que isso garante garante um plano estrito vocês lembram o que que é um plano estrito ele só vai ler ou gravar valores que já fizeram o commit né mas o que que isso me dá como garantia no final é durabilidade é consistência não necessariamente é livre de cascata tá isso aqui porque veja gente isso é quando a gente falou o seguinte olha vocês lembram que tinha o plano que era restaurável não é assim o que é um plano restaurável como é que eu faço um plano restaurável vamos relembrar restaurável quer dizer que eu consigo desfazer ele se for necessário né como é que eu garante um plano restaurável tudo lá do João como é teu nome Léo não lembra não vamos ver Nicole o que é um plano restaurável não lembra o negócio tá difícil como é teu nome mesmo lá de Nicole Ivan Ivan lembra você tem cara de que lembra o que que faz uma coisa não poder ser restaurada eu mostrei isso pra vocês né eu preciso desfazer mas eu não posso por que que eu não consigo desfazer você leu de alguém que deu o commit você leu de alguém que deu o commit eu li de alguém que deu o commit certo e aí eu fiz coisas né e agora eu dei crash não não peraí eu li de alguém que deu o commit não você leu de alguém e deu o commit eu li de alguém e dei o commit eu li de alguém esse cara não deu o commit ainda e eu dei o commit certo aí agora esse cara deu o crash aí se ele deu o crash ele precisa desfazer só que se ele precisa desfazer em cascata eu preciso desfazer porque eu li coisas que ele gravou né não é isso mas eu não posso desfazer porque eu dei o commit aí isso não é restaurado tudo bem lembrado disso ou não bom então pra ser restaurável eu preciso garantir que eu só é só leio dados então se eu li de alguém restaurável se eu li de alguém eu só posso dar o commit depois dele essa é restaurável não é isso eu li do esse cara esse cara deu o commit eu só posso dar depois dele isso é restaurável certo agora se além de ser restaurável eu quiser que seja livre de cascata eu só leio dados que foram dados commit porque aí como eu só leio dados que deu o commit se um plano der crash eu sei que nada do que aquele plano modificou foi lido porque ninguém leu já que ele então eu não preciso fazer coisas em cascata certo ok tá então esse cara garante que o plano é livre de cascata tá certo e existe um 2PL chamado rigoroso que só libera reads e write locks até o commit ou abort porque o de cima é só o write locks o de baixo é reads e writes ele é mais fácil de implementar que o estrito tá então olha só gente tempo número de locks como é que seria um um plano como é que seria um plano como é que seria um plano estrito aqui se eu quisesse fazer um plano estrito como é que seria ou rigoroso ele só vai pegar ele só vai pegar tudo no início se ele for aquele outro lá eu sempre troco esses nomes aí se ele for conservador se ele for estrito não precisa então se ele só for estrito como é que seria ele vai subir ele vai subir ele vai subir o dextrito e aí no final ele só se muda isso ele é assim tá aí se eu quiser que ele seja conservador e estrito ele vai virar um um retângulo lá né ele vai pegar tudo fazer tudo soltar tudo tá aí você diz assim André mas isso não é o ideal né fazer assim aí eu vou ser livre de cascata eu vou ser livre de deadlock mas eu praticamente vou ser serial né concorda? vou pegar todos os locks tá aí segundo tudo né mão de vaca ali então ninguém consegue mexer não é serial exatamente porque pode ser que outra transação que tá em concorrente comigo tá trabalhando com outros itens que não são os meus mas que eu vou criar um problema complicado eu vou vai ser ruim pra concorrência isso tá certo então é por isso que assim isso é seria lindo mas mas na prática é bem difícil e até as linguagens de programação iam ter certa dificuldade que é como se o cara que fez o programa tivesse que dizer logo no começo pro banco ó eu vou pegar todos esses caras aqui pro banco saber quais são os locks que ele vai dar isso também é é bastante difícil seria quase inviável em alguns casos tá é por isso que é a gente vai tentar pensar em meio termos mas enquanto isso eu queria que vocês fizessem esse exercício aí mas nem tudo são flores tem hora que você bom você pode prevenir deadlocks de outras maneiras porque aquelas formas que eu mostrei pra vocês elas são bem ruizinhas tá certo uma das formas de você prevenir é usando a técnica de assimetria certo é um pouco parecido com a ideia que a gente fez lá no negócio de serialização tá que novamente a gente está combatendo o que o ciclo não é isso toda vez que eu tenho um ciclo é porque de alguma maneira houve uma simetria pra gerar o ciclo então eu tenho que criar algum comportamento assimétrico para que o ciclo não se forme certo então uma das técnicas que é bastante usada é chamada rótulo de tempo certo e no rótulo de tempo a gente faz assim cada transação tem um timestamp que é o timestamp de quando por exemplo ela começou certo e eu garanto que não há duas transações que tenham o mesmo timestamp mesmo que seja no milésimo centésimo milionésimo de segundo porque o cara que entrega o rótulo de timestamp é um só não tem dois só tem um então ele nunca entrega para duas transações com o mesmo rótulo de tempo então sempre a transação vai ter uma primeiro ou outra depois certo ok tudo bem até aí bom então agora considera o seguinte presta atenção porque esse negócio esse negócio é dá nó na cabeça presta atenção então é brincadeira TI tem ou TI ele quer o lock de X certo e TJ tem o lock de X então todo o inferno começa assim não é alguém tem o lock e alguém quer o lock não é assim que começa o lock bom o problema o que é o problema da simetria é porque não há autoridade certo não há autoridade por exemplo uma sala de aula funciona porque há uma assimetria o professor sempre tem razão então não há deadlock se há uma diferença de ideias quem está certo é o professor e isso senão você não é um deadlock fica é o aluno está certo é o professor é o aluno é o professor é o aluno é o professor não como o professor está certo é assimétrico então sempre se resolve certo não agora falando sério não mas é assim isso é para dizer o seguinte se você tem dois caras que tem direitos iguais eles são simétricos então esse tem que esperar esse e esse tem que esperar isso aí você gera o deadlock mas se você gera uma assimetria aí você diz assim olha não alguém tem mais direitos do que o outro você gerou uma assimetria aí você não vai gerar mais círculo como é que funciona isso? você pode fazer duas políticas você pode dar prioridade para quem começou antes ou prioridade para quem começou depois certo? tá então a história é assim a primeira política se chama então eu estou imaginando que TI começou antes de TJ certo? tudo bem? TI começou antes tá? começou antes então eu digo que TI tem maior prioridade do que TJ certo? então a primeira técnica se chama wait die esperar morrer certo? a história é assim TI pediu um lock para TJ certo? tá certo? peraí eu sempre me atrapalho na explicação desse negócio peraí é TI 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 espera para o TJ é porque esse negócio tá peraí deixa eu ver se eu tenho uma explicação não esperar ou morrer TI espera para o TJ senão TI aborta o que está mal explicado aí é assim ó o que está mal explicado é o seguinte eu cheguei lá e pedir o lock certo? pedir o lock para TJ não pedir o lock mas TJ tem o lock presta atenção esse texto eu sempre acho que eu preciso Saks anota aí eu preciso melhor esse texto tem hora de explicar toda vez olha só é eu sou TI eu pedi um lock para TJ tá certo? TJ tem o lock eu tenho prioridade sobre TJ eu sou tenho um timestamp menor do que TJ certo? cheguei lá e eu tenho um timestamp menor eu tenho prioridade como eu tenho prioridade eu vou esperar vou esperar certo? se eu não tiver prioridade não tenho eu cheguei lá TJ está com o lock certo? então vamos fazer um paralelo aluno professor certo? aluno professor ok? professor precisa falar com o aluno o aluno está ocupado professor espera certo? professor espera claro, o aluno vai demorar muito né? professor espera tá? então é o cara que tem prioridade é o professor né? então eu sou eu sou TI cheguei lá TJ está com o lock eu espero agora se fosse o contrário TI não tem prioridade certo? então TI é o aluno então TI chegou que é o aluno o professor está ocupado o aluno espera não, vai embora então acontece o seguinte se TI precisa do lock ele não tem prioridade ele aborta aborta quer dizer o que? a transação para e desfaz certo? para e desfaz a transação ah, mas André isso é meio agressivo é mas isso tem está provado em alguns casos que como o deadlock é uma ocasião rara como acontece uma coisa raramente acontece esse negócio então isso pode ser que vale a pena agora essa simetria pode ser também de outra maneira presta atenção a outra maneira é assim eu posso fazer abortar o cara que está com o lock certo? porque no primeiro caso que é o 8 die eu decido se eu espero o lock ou se eu aborto não é isso? na segunda política não tem essa história de eu espero ou eu aborto certo? a política é se eu chego preciso do lock e TJ está com o lock certo? TJ aborta então é o professor você chegou lá precisa falar com o aluno o aluno está ocupado para de fazer o que está fazendo e atende o professor se ele aborta ele vai soltar o lock quando você aborta você tem que soltar o lock então se TI tem prioridade e chegou lá TJ tem que abortar certo? se TI não tem prioridade aí ele espera certo? então é assim o aluno chegou o professor está ocupado o aluno espera vai esperar entendeu? 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 eu acho que o segundo faz mais sentido né? o professor chegou o aluno está ocupado para de fazer o que está fazendo tem o professor vocês entenderam as duas políticas? essas duas políticas são políticas que a gente chama de assimetria a gente cria essa assimetria então alguém tem um comportamento diferente para não ter espera e espera então nunca vai ter espera e espera nunca seja no de cima seja no de baixo nunca vai ter espera dos dois lados certo? porque elas são assimétricas todo mundo entendeu isso? e olha gente não tem jeito a não ser desse jeito aí porque se a gente fizesse de outro jeito é assim não tem como fazer os dois esperarem essa é a questão não tem né? alguém tem que parar eu poderia inventar outro jeito mas o TMST é a forma mais mais honesta mais interessante né? eu acho bom tem outros outras formas é outra forma é você fazer você ir fazendo grafo de espera você vai montando grafo de espera aí você viu que tem um cara lá uns caras lá que estão em deadlock aí o que o banco de dados faz? ele escolhe uma vítima pega um e manda esse cara abortar a seleção da vítima por exemplo usualmente vai ser o que? tentar escolher a transação que está sendo executada a menos tempo certo? porque aí você supõe é uma heurística você supõe que esse cara fez menos coisa vai perder menos coisa é menos importante novamente isso é uma heurística uma outra forma de resolver o problema é timeout timeout é assim eu pedi um lock certo? pedi um lock e eu tenho um timeout se o lock não veio depois de um tempo aí eu não recebo o lock e aí eu vou ter que abortar porque sem o lock eu não posso continuar tem que abortar mas isso daí vai matar a transação mais antiga não na verdade vai matar a transação que inspirar o timeout primeiro que eu não sei qual é você vai definir lá um timeout e o que inspirar o timeout primeiro essa daí não vai receber o lock e ela vai fazer o que? eu posso deixar por conta da transação decidir mas o que não pode fazer é deu timeout eu peço lock de novo porque senão não vai ter um timeout concorda? senão eu vou ficar ali eu posso dizer assim deu timeout eu tenho um plano B por exemplo entendeu? mas ou abortar que seria o mais comum tá então é isso existe uma outra estratégia um outro comportamento chamado starvation certo? e o que que é starvation? starvation é muito parecido com deadlock mas não é exatamente um deadlock certo? um deadlock é quando um fica impedindo o outro certo? podem ser dois podem ser três podem ser quatro mas existe um ciclo no deadlock certo? um ciclo de impedimento vamos dizer assim um ciclo de espera então tem que ter um ciclo pra ser deadlock mas tem outra forma do sistema parar que não é baseada em ciclo e essa forma é chamada starvation certo? o starvation ele vai acontecer quando uma transação ela não consegue ir adiante por um período indefinido tá certo? é o que que significa? significa o seguinte geralmente starvation vão 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 acontecer quando você estabelece alguma política que alguém sempre vai estar não sendo favorecido em uma certa condição o exemplo mais comum de starvation é fila de prioridade de impressora certo? tá? então vou imaginar que a gente pegou as impressoras e as pessoas mandam coisas pras impressoras certo? e aí eu chego lá eu sou o diretor da empresa muito importante mandei imprimir um negócio quando eu chego lá eu tenho que esperar sair uma impressão porque o estagiário pediu pra imprimir um negócio porque não sei quem pediu pra imprimir um negócio aí eu chego lá e falo pô eu sou o diretor dessa bodega aqui não posso ficar esperando né então é o seguinte chama o cara de TI você vai fazer um negócio de prioridade certo? se eu da minha máquina pedir para imprimir você bota no início da fila certo? tá aí o gênero fala pô mas então também eu também não quero ficar atrás do estagiário não 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 eu também aí vai fazer então tá bom vamos organizar esse negócio vamos fazer um esquema de prioridade aqui então o primeiro dia todo depois ganha aí depois do último lá no final tem o estagiário né bom beleza mas o que que vai acontecer o negócio lá o pessoal imprimir todo imprimir sai impressão sai impressão e o estagiário tentando imprimir o negócio dele lá né e o que que acontece ah tá chegando o estagiário tá lá na frente da impressora agora vai agora vai agora vai alguém manda uma impressão entra na frente está impressão aí sai a impressão do cara ou seja num ciclo desse pode ser que nunca a impressão do estagiário saia né por quê? porque sempre alguém vai ter prioridade de entrar na frente essas coisas acontecem em banco de dados também eu dei esse exemplo mas às vezes você estabelece critérios de prioridade para transações até mesmo para a história de alocação de recursos certo e se você não tomar cuidado o o a transação pode sofrer por starvation ela nunca consegue né fazer o que ela precisa fazer sei lá eu criei uma política lá do negócio de lock ou alguma coisa assim e ela sempre tem pouca prioridade nunca consegue pegar e nunca vai lá e nunca chega né então para evitar starvation tem umas políticas que se usam que é primeiro uma delas pode ser não ter negócio de prioridade é o primeiro que chegou é o primeiro que vai ser atendido né então não tem como você ter starvation nesse caso porque vai ter uma hora que você vai ser atendido é uma fila certo e aí esse exemplo da impressora que eu falei seria um caso clássico se você não tiver prioridade da impressora vai ter uma hora que você vai imprimir porque você vai ter uma fila depende da hora que você pediu tá se você quiser implantar prioridade porque às vezes é necessário às vezes você precisa implantar prioridade certo você pode fazer o seguinte se o cara tiver que esperar ele vai ganhando mais prioridade então se eu der esse exemplo de estagiário ah o estagiário ficou esperando tá então se ele esperou ele ganhou mais prioridade ganhou mais prioridade ganhou mais prioridade vai chegar uma hora que ele vai ter mais prioridade que o diretor entendeu ele tá lá na impressora a impressão dele saindo lá e o diretor do lado olhando e vendo a impressora dos estagiários saindo antes certo tudo bem pode até ser demitido e tudo mas a impressão dele vai chegar uma hora que sai né porque ela vai ganhando prioridade vai ganhando prioridade tá certo na medida que ela espera então ela não sofre de estar baixo tá bom então esse aqui são tchau